Fala aí galera, bom dia. Como da outra vez eu tava pedalando e tava com um problema, né, no câmbio dianteiro, não sei se vocês lembram aí o que eu falei, eu vou estar ensinando pra vocês aqui como é que se regula um câmbio, né, tanto superior quanto inferior. Verde já, senta o dedo no like, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal e ajude a chegar meio inscrito. Valeu, eu sou o Miélio Rabelo e esse é o Mundo Motobike. Tamo junto, galera. Esse é o Mundo Motobike. Vamos lá galera, esse câmbio daqui é antigo, ele é muito fácil de ver. Esses dois, esses dois parafusos aqui são os batentes. Um, é o batente do quanto que pode chegar pra cá, então, ou seja, se a sua corrente, né, no câmbio superior, ela estiver saindo, né, pra cá, você aperta ele. Que aqui, ó, ele é o batente, tá vendo aqui uma rosca? Só tentar ligar aqui a iluminação pra vocês, ali, ó, aqui. Esse, esse parafuso, ele é que regula o batente, tá vendo que ele tá encostado aqui? Por isso que não tá deixando o meu câmbio vir pra cá. Ele chega, encosta ali, porém não vem. Então, agora, o que que eu vou ter que estar fazendo? Vou ter que estar pegando e estando afrouxando ele pra que suba, entendeu? A cabeça dele, no caso desse, né, é Allen, já tá até bem danificada. Eu vou pegar aqui com essa chave, vou botar e vou afrouxar ele. Isso é, se a cabeça dele não estivesse tão ruim assim. Tem que estar usando os artifícios técnicos aqui, entendeu? E aqui é o batente do outro lado, ó, como vocês podem, tá vendo, tá vendo? Que regula, se ela estiver caindo, aqui, né, saindo, você aperta ele que vai limitar pra que ela não saia do lado de cá. Entendeu? Essa aqui é a função dele. E se ela não estiver chegando na última, você afrouxa pra que ele possa estar chegando. Assim que funciona esse câmbio, bem básico. Mesma coisa, aqui na traseira, esses dois parafusos, ó. Superior, né, H, como você pode estar vendo aqui. Inferior, L. Inferior, né, aqui a parte menor. Superior, a parte maior. Você aperta e regula, beleza? Vamos agora dar uma regulada ali e testar? Ver se vai ficar legal? Vamos em frente. Isso é o mundo motonbike. Tamo junto. E aí, galera, vamos testar se agora vai? Afrouxei aqui. Acabei tendo que afrouxar com uma chave de fenda. Normal, ó, não é Philips. E vamos ver se vai funcionar agora, né? Vou dar aqui o leve. Vamos mudar aqui o cano. Pronto, galera. Só isso. Tamo junto. São mundo motonbike. Se inscreve aí no canal, compartilha nossos vídeos e deixa eu chegar a mil inscritos. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.